Chegando ao segundo lugar da oitava edição do American Idol em 2009, Adam Lambert, mesmo não ganhando o programa, né, chegando ali ao segundo lugar, provou seu favoritismo assim que lançou seu primeiro álbum de estúdio, né, chegando ao estrelato e provando que é uma personalidade que veio de fato pra ficar. Dona de uma voz marcante com estilo meio punk, gótico e ao mesmo tempo queer, né, nos últimos nove anos ele vem colaborando como vocalista da banda britânica Queen, né, mas sem deixar de lado ali a sua carreira só. Atualmente com 12 anos após a sua estreia, né, mesmo com muito talento, sendo um dos maiores destaques que já saíram do American Idol, como a Kelly Clarkson, como a Jennifer Hudson, ele não implaca mais hits e não tem a mesma visibilidade de antes. Vivendo ainda na lembrança de muitos como um artista que já deu as caras nos canais de videoclipe por aí, né. Mas atualmente como anda a carreira de Adam Lambert? É sobre isso que vamos conversar nesse vídeo. Então fica comigo até o final. E eu sou Thiago Elvis, seja muito bem-vindo a este canal, e eu sei que a vida não está nada fácil pra nós, né, mas eu prometo que vai melhorar, tá? Então bora pra pegar um cadinho aí. Fechou? A questão é que Adam Lambert não é um nome tão popular assim hoje em dia, né. Se você não acompanha ele, mesmo que de longe, vai ter que fazer aquela forcinha pra poder lembrar de uma música que seja, né. Mas acredito que se você está aqui, a imagem dele não é tão estranha pra você assim. E antes da gente entender o que está pegando com ele agora, a gente vai dar uma passadinha aí nos passos que ele foi dando, chegando ao sucesso, até esse sumiço que ele deu aí dos charts mundiais. Pode ser? Então, primeiramente, vale ressaltar que o nosso aquariano de 39 anos começou bem cedo no mundo das artes, sabe? Com 10 anos de idade, ele já era ator de teatro, né, e foi trabalhando a voz dele com o passar dos anos, né, participando aí de musicais, inclusive ele participou de um que foi coproduzido pela Carmit do The Pusqued Dolls, chamado do Zodiac Show, em 2004. E Adam faz parte daqueles muitos casos de artistas que têm a oportunidade de aparecer para um público mais amplo a partir de um programa de calouros, né. Ele já chegou chamando a atenção dos jurados, né, ele foi pra arrasar, né, cantando Bohemian Raspersody, que é uma música do Queen, né, é uma das mais famosas, vou colocar uma na minha equipe porque eu não sei falar muito bem, né, mas ele chamou muita atenção colocando o Voz Eran dele pra jogo mesmo, na oitava edição do American Idol, lá nos Estados Unidos, em 2008, né. E após diversas apresentações durante a temporada, né, ele provou o seu talento como performer, né, e chegou aí até a final, né, só que ele levou o segundo lugar, né, ele perdeu aí pro cantor Chris Allen, que ele levou a melhor nessa competição, né, mas mesmo assim ele tinha conquistado o público, mesmo dividindo algumas opiniões por conta do seu estilo, né, ser mais excêntrico, ser mais diferentão, mas dava pra ver ali que era só questão de tempo pra ele poder surgir lançando algo, né, e assim foi. E a menos de oito meses após a final do American Idol, o Adam já tava lançando sua obra de estreia, né, chamado For Your Entertainment, lançado pela gravadora RCA, né, e tudo indica que eles de fato não acreditavam nele, né, porque em nenhum momento ele mudou de sonoridade, nem de visual, pelo contrário, ele caiu de cabeça cada vez mais no seu universo nesse primeiro álbum. Além das luzes pintadas, cabelos escovados, spike nas roupas, né, aquele lápisão de olho bem marcado e também muito preto gótico, a sonoridade do projeto era um pop, mas trazia muito de um rock pop, um eletro, com muitas influências oitentistas também, né, e com a produção de nomes fortes na música pop americana, né, como o Ryan Tedder, o Dr. Luke, o Max Martin, né, além também de ter ali um dedo da própria Lady Gaga, que tinha acabado de estourar com The Fame naquela época, e da Pink. E venhamos, né, essas são artistas que a gente vê que combina muito com o Ray Ladoado, né, ali no momento. E o álbum For Your Entertainment teve um lançamento bem legal, né, estreando aí em terceiro lugar na Hot 100 da Billboard, vendendo mais de 198 mil cópias só nos Estados Unidos na semana de lançamento, né, e atingindo aí a nota de 7.1 no Metacritic. E mesmo o álbum recebendo muitas respostas positivas, né, principalmente da galera especializada, né, os singles não bombaram tanto assim, né, mas para uma estreia foi muito que bem, né, tanto que ele conseguiu emplacar um deles, né, que é What You Want From Me, no top 10, né, da Billboard Hot 100, né, então assim, tinha tudo pra estourar de fato, né, bebê? Mas sabe, quando o artista é mais diferentão, mais destemido como o próprio Fred Mercury, né, que é uma das maiores influências do Adam Lambert, ainda mais em décadas passadas, né, sim, que tinha uma certa resistência sobre alguns perfis, é muito mais difícil de você fazer, assim, um sucesso instantâneo, né? E que situações como na apresentação do single For Your Entertainment no palco do American Musical Awards de 2019, em que ele foi muito criticado por conta da ousadia, da sensualidade, com os seus bailarinos, né, tanto homens quanto mulheres, faz com que o público crie opiniões sobre você. E opiniões essas principalmente por conta da sexualidade de Adam, né, coisas que já existiam desde a época do American Idol, né, principalmente por conta do seu visual. E se hoje em dia nós vemos o Lil Nas X, por exemplo, que é assumidamente gay, chegando e se mantendo em primeiro lugar, né, e provando a sua relevância, né, mostrando que ele não é mais um one-hit-wonder, né, essas pessoas que fazem sucesso apenas com uma música, pois depois disso ele foi emplacando outros sucessos, depois de Old Town Road, que foi aí o grande estouro dele, né. Quando Adam Lambert se assumiu gay em uma entrevista para o Rolling Stone em 2009, as críticas sobre ele foram ainda mais complicadas. E toda a sua estética e ousadia ainda mais há 10 anos atrás, em que não tinha muitos artistas pops assumidamente gays ou bis, né, e que assuntos sobre a comunidade LGBTQIA+, não eram tão discutidos, acabaram gerando comentários bem maldosos sobre o Adam, que afetou ele bastante, pois, mesmo ele ciente de tudo, ele esperava ser um pouco mais aceito. Porém, três anos depois, o Adam faz seu comeback com seu segundo álbum de estúdio, chamado Trespassing, que já chegou direto no primeiro lugar da Billboard 200, e tirando o fato dele ter se posicionado muito bem em outros países aí. E, assim, esse momento do Adam, né, nessa era Trespassing, foi uma era bem movimentada, né, o nome dele estava sendo repercutido porque, cara, ele estava com a participação fixa no elenco do Glee, né, que era uma das séries mais bombadas lá, para a época de 2010, 2011, 2012, ele lançou o álbum fresquinho em 2012, ele fez uma apresentação na série Pretty Little Lies de uma música do álbum, então, assim, querendo ou não, ele estava ali se movimentando para fazer o trabalho dele chegar em mais pessoas, né, e tudo isso, no final, não ajudou muito a ele tirar um grande hit da era, né, porque os singles de trabalho tiveram um desempenho bem mais fraco em relação aos singles da era anterior, né, tirando o número de vendas do álbum, que for, assim, um número bem mais tímido, sabe? Talvez isso tenha acontecido por conta da seleção dos singles, né, talvez, mas, de uma forma geral, mesmo com o Trespassing, né, naquele som que estava tocando na época, que era um eletropop bem marcadão, assim, podemos dizer que, infelizmente, flopou, né, como também, em 2015, ele lançando o seu terceiro álbum de estúdio, Original High, aconteceu a mesma coisa, chamando a atenção apenas ali da galera que curte mais pop, ou de quem já acompanha ele a longa data mesmo. E se você está gostando do conteúdo até aqui e ainda não é inscrito neste canal, o que você tem que fazer? Clique no botão embaixo de se inscrever, ative as notificações pra você poder ficar por dentro dos próximos vídeos, né, porque aqui eu falo sobre o mundo da música no geral, principalmente do que é pop. Então, se inscreva e não esqueça o like. E você lembra que eu falei que o Fred Mercury é uma das maiores inspirações do Adam? Pois bem, mesmo que cada um ele tivesse personalidade artística e vozes diferentes, eles têm uma presença de palco muito parecidas, principalmente no jeito extravagante de se apresentar. E esse ponto não passou despercebido desde as épocas do American Idol, né, em que o Brian May e o Rod Taylor, que são membros oficiais da banda Queen, foram convidados pra fazer uma performance de We Are The Champion com os concorrentes, né. E desde ali eles já viram no Adam um possível vocalista para a banda, né, um lugar esse que antigamente era ocupado por Paul Rogers. Em 2012 foi firmada uma parceria entre o Adam Lambert e a banda Queen, né, em que o Adam seria um vocalista, né, mas como uma colaboração, porque, na verdade, o lugar do Fred Mercury nunca foi ocupado de fato, né, o que rola ali é um vocalista cantando as músicas do Queen, né, e desde então ele vem, sabe, em torneio com eles, né, mas mesmo assim ele mantém ali a sua carreira solo, né, fazendo o trabalho dele ali. O nome do espetáculo deixa bem claro, né, que é Adam Lambert plus Queen, né, tanto que eles até fizeram uma apresentação no Rock in Rio de 2015 aqui no Brasil, né, não sei se você se lembra, mas foi uma das apresentações mais marcantes da edição. E um ponto que eu acho muito interessante sobre essa parceria e é o que eu acho que faz ela durar até hoje, é que o Adam presta em deixar claro que ele não quer ser como o Fred Mercury, né, não quer imitar ele, tanto que você vê que isso fica meio nítio na apresentação dele com a banda, né. É porque o Boy tem muita personalidade, né, tanto que os membros da banda já disseram em diversas vezes em entrevistas que foi o carisma do Adam que fez eles quererem convidar ele para este posto. Daí você pensa, ele já foi para diversos lugares com uma das bandas mais emblemáticas e famosas do mundo inteiro, né, o que fez o nome dele ter mais evidência, com certeza, né, então isso poderia colaborar para mais visibilidade, né, do seu trabalho, carreira solo, né, já que ele começou sozinho, né, e conseguiu colher frutos. Mas considerando que o Queen estourou na década de 70, né, e mesmo que os fãs amassem muito a performance do Adam, no final a maioria ali não é muito o tipo de perfil de público que escuta o som que o Adam faz, né, que é mais voltado ali para um pop, performático e bem mais atual, né, e tirando também o detalhe que no final do dia eles vão mais aos shows para poder prestar o tributo ao Queen, né. Então mesmo com os shows marcados com o Queen até 2022, né, Adam lançou em 2020 o seu mais recente projeto, né, o álbum Velvet, que passou aí bem despercebido entre os charts, né, inclusive os singles também, né, o que nos mostra que o Adam está cada vez mais perdendo relevância no cenário pop atual, né, primeiro porque ele também não segue tendências, né, ele faz o som dele na linha do que ele sempre fez mesmo, né, o que nos mostra também que ele prefere apostar no que ele é como artista e agradar os fãs dele, né, que acompanham ele justamente por conta dessa personalidade, dessa sonoridade que ele vem fazendo durante todos esses anos. E outra, parece que falta um planejamento para poder inserir ele melhor nos holofotes, sabe, dar mais visibilidade para aquilo que ele está fazendo, porque parece que mesmo que ele faça algo muito bacana, que seria facilmente consumido, né, por mais pessoas, tem muita gente que não lembra dele direito, entendeu, ou não sabe que ele ainda lança músicas, ou que realmente não conhece o trabalho dele, não conhece ele. É só você olhar pelas views dos videoclipes, né, você pega aí um clipe antigo do Adam, né, da era tanto Trespassing quanto For Art Entertainment, mas pega lá do primeiro álbum e compara com o single Super Power, por exemplo, que é um dos singles mais recentes dele. Olha os números para você ver. Os números não mentem, né? Consegue distinguir? A questão é que ele tem nome, talento, carisma e personalidade, mas ele é mais conhecido por uma galera na década passada, né, do final dos anos 2000 para os anos 2010, né. Acaba que ele mora muito aí na lembrança de muita gente, mas se essa galera é mais novinha, sua maioria não faz ideia de quem ele seja. Agora você, se você já conhecia o Adam Lambert, curte as músicas dele, sente falta dele mais inserido nesse cenário pop atual aí, comenta aqui embaixo nos comentários, viu? Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, porque por agora vamos até aqui, tá? Que Deus se te abençoe. E a gente se vê de novo, né? Bazei!